Música 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 Ah, gente, não, ontem foi fantástico. Olha, tinha uma vibe muito legal. A gente precisa montar um macaco mais, a gente precisa chamar os meninos. Gente, eu e o Rodrigo, nós queremos dar uma novidade pra vocês, que é uma noite especial. Ah, muito desejada. A gente tá com a minha hora. Tô grávida. A gente pode morar? A gente pode morar? A gente pode morar? A gente pode morar. A gente pode morar em casa. Música A gente pode morar em casa. Pode? É, é. Mas você já escolheu o nome do bebê? Não, ainda não. A gente vai ver o nome da fotografia. Olhem algum site. Eu sigo no final. Uma ideia. Vou ver. Olá, nós estamos aqui com dois especialistas em síndrome alcoólica fetal. Doutora Rosângela da Silva Santos, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor Dr. José Mauro Brás Lima, médico e coordenador do programa de álcool e drogas da UFRJ. Professor José Mauro, o que é síndrome alcoólica fetal? A síndrome alcoólica fetal, conhecida também como SAF, é uma condição clínica que decorre do consumo de álcool bebida alcoólica por mulheres durante a gravidez. Naturalmente, ela trata da condição em que o consumo do álcool pela mãe, pela mulher grávida, não é a questão central. O problema é o efeito do álcool sobre o feto. E aí, o álcool como substância tóxica, metabólica, é absorvido pelo sangue integralmente e, circulando pelo sangue, atravessa a placenta, através do cordão umbilical, chega ao feto. Portanto, nós estamos falando de uma condição em que uma criança, um feto intraútero, ele é exposto ao álcool por uma injeção intra-arterial, pelo cordão umbilical. Então, aí pode-se imaginar o que decorre da ação tóxico-metabólica do álcool em todas as células, em todo o organismo do feto, levando a manifestações de má formação, de problemas de distúrbios da formação dos órgãos, principalmente sobre o cérebro. Então, essas má formações vão levar a sintomas que explicam o quadro da SAF, o quadro clínico da SAF, que é variável. Pode ser leve, moderado ou grave, dependendo do comprometimento dos órgãos fetais. E como a SAF afeta a saúde da população no mundo e no Brasil? É, isso é uma questão bastante importante, embora ela seja subestimada em muitos países. Países como a França, os Estados Unidos, o Canadá, são países que têm uma política de prevenção mais estabelecida e dão mais foco nessas questões, que não é o caso do Brasil. E aí, quando a gente fala no mundo, nós estamos falando de um problema que atinge a maioria dos países, onde tem consumo de álcool e jovens bebendo, e jovens, especialmente mulheres grávidas. No Brasil, o problema é também parecido, porque nós temos muito consumo de álcool, uma produção grande, e temos jovens e mulheres fazendo consumo de álcool sem controle e sem maiores consciências. Então, o Brasil reserva um cenário de uma questão bastante preocupante, eu diria até certa gravidade. Porquanto que, não sabendo, não tendo informação sobre a questão do consumo de álcool durante a gravidez, nós temos assim uma banalização de um problema que precisa ser focado, precisa receber maior atenção. Então, no Brasil, nós podemos dizer que a cada hora nascem cerca de três a quatro crianças com SAF, enquanto que em outros países também a incidência é grande, mas isso nós estaríamos falando cerca de 30 mil novos casos a cada ano. Considerando que essas crianças crescem, desenvolvem, passam pela puberdade, são jovens e depois vão até à vida adulta e têm uma expectativa de vida em torno de 40, 45 anos, então nós podemos dizer que temos, diagnóstico caso efetivo de SAF no Brasil hoje, mais de um milhão de pessoas com problemas de deficiência cognitiva, deficiência motor às vezes, e em condições de não conseguir seu emprego e sua autossustentação. Então, pode representar isso um grande problema, não só médico, não só pedagógico, educacional, mas psicossocial e econômico. Então, isso justificaria para todo esse movimento que precisa ser reforçado, precisa ser mais conscientizado em nosso país, no Brasil, hoje. Professora Rosângela, pela sua experiência em lidar com crianças e famílias que foram vítimas de SAF, síndrome alcoólica fetal, fale um pouquinho para a gente dessa sua experiência. A experiência começa a partir da parceria com o professor José Mauro, no ESFA, na UFRJ, e a avaliação de crianças com síndrome de SAF. Na época, aplicávamos escala de avaliação de desenvolvimento infantil, e o que ficava mesmo detectado era uma defasagem grande no desenvolvimento motor, a coordenação motora fina, grossa, um déficit intelectual, alguns severo, e uma defasagem também na parte social. Essas crianças, de um modo geral, durante a fase inicial da infância, elas apresentam uma característica interessante que não é valorizada e muitas das vezes nem é associada à SAF, que é a hiperatividade. É certo que muitas crianças apresentam hiperatividade por N causas, mas na SAF essa hiperatividade é bastante frequente, assim como a alteração de comportamento com a agressividade. Em relação às mulheres, eu tenho algumas pesquisas desenvolvidas com as mulheres em nível de pré-natal, e um aspecto muito importante e preocupante é a falta de orientação e acompanhamento no pré-natal. Os profissionais da área da saúde não estão muito voltados para esta questão. Quando realizam a consulta, via de regra perguntam se ela faz uso de bebida alcoólica, ela fica indecisa, diz que sim, e automaticamente o profissional já completa. Ah, mas é um uso social. Sim, elas concordam que é o social. Daí, essa definição do que é o uso de consumo abusivo e o uso social, principalmente para as mulheres, é muito complicado, porque o alcoolismo é a doença da negação. Então, elas nunca vão assumir que fizeram o uso. Eu tenho uma cliente recente, atualmente, que ela comenta que, para mim, durante a gravidez, ela não fez uso de bebida alcoólica. Porém, após o nascimento do bebê, ela bebeu muito, 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 muito. Fora, agora, a criança apresenta distúrbios de comportamento, apresenta uma série de alterações e fica-se à dúvida. Ela certamente fez uso de bebida alcoólica durante a gravidez, mas ela não afirma, porque aí, nesse momento, ela tem oferto dentro dela e a responsabilidade é dela. Então, ela nega. Uma, fazendo a narrativa de vida dela, ela comentou que ela tomava porres homéricos. Era a fala dela. E, às vezes, quando ela ia dormir, ela botava a mão no abdômen e a criança estava muito quietinha. Ela dizia, pronto, dessa vez eu matei o meu filho. E ela estava totalmente sob o efeito da bebida alcoólica. E a criança realmente não mexia. E o álcool, ele é um inibidor, é um depressor do sistema nervoso central. E, obviamente, que a criança diminuía todo o padrão de comportamento e pode até entrar em sofrimento. E pode vir até a morrer, realmente. Por quê? Durante a exposição contínua, frequente, em uma quantidade muito grande. E como identificar a saco? Esse é um outro aspecto também delicado. É um aspecto delicado porquanto que o diagnóstico, né, de início, foi baseado em estigmas, em alterações orgânicas, principalmente faciais e também conjunturais, e distúrbios de comportamento. Então, as alterações relacionadas a essas malformações, principalmente cerebrais, traz um grupo de sinais e sintomas que foram valorizados para dar um diagnóstico. Em medicina, isso é muito importante para dar um diagnóstico. Você tem uma manifestação e tem uma alteração orgânica que você identifica e estabelece uma relação de causa e efeito. Mas na SAF, como em outras condições também, é um pouco diferente. Às vezes você tem uma lesão e não tem um sintoma, às vezes tem distúrbios e não identifica uma lesão. Então, a SAF, quando ela foi identificada, foi privilegiada ao grupo de alterações, que eram as malformações, nascer com baixo peso, com baixa estatura e distúrbios do desenvolvimento psicomotor e cognitivo. Então, esse foi o grupo associado a estigmas faciais, quer dizer, malformações e desmorfias crânio-faciais. Quer dizer, o olho pequeno, a microstalmia, o nariz também afinado, apagamento do suco, lábios, enfim, quer dizer, uma série de características que é fácil identificar relativamente. Mas o que é importante é chamar a atenção é que existem formas que não aparecem alterações, que eu diria formas subclínicas, e tem formas também gravíssimas, em que a mãe, durante a gravidez, faz um abuso excessivo de álcool, chegando até a condições de aborto, aborto espontâneo, pela malformação provocada. E nesses casos, então, são os casos extremos. Então, a SAF não é só as alterações clássicas que nós chamamos a atenção, mas também, principalmente, para as alterações subclínicas, em que as manifestações são menos evidentes, as alterações estruturais não são tão comprometedoras, parece até uma criança normal, mas pequenos distúrbios cognitivos podem ser, então, imputados à condição da SAF subclínica, como diria SAF-LEV. Então, a SAF, na verdade, é um espectro de manifestações, onde tem manifestações discretas, difíceis de identificar, mas temos formas clássicas, a forma clássica, que é mais fácil, e a que corre também no dia a dia, na questão do ambiente médio, em que dá um diagnóstico decorrente de algumas séries de alterações objetivas, orgânicas e comportamentais, cognitivas, por exemplo. Então, nós temos, assim, um espectro, realmente, de manifestações. O importante é estar atento para a condição básica, que é consumo de álcool durante a gravidez. É uma situação de risco para a saúde do bebê. Professor Gizemal, a SAF tem cura? A SAF é uma condição de má formação. Os casos em que desenvolve com a identificação de processos de dificuldade no desenvolvimento dos órgãos. Principalmente o cérebro, mas pode ser o coração, o fígado, pode ser o organismo como um todo. Então, nesse sentido, não existe cura no sentido médico da palavra. Isso é uma questão, às vezes, que precisa ser revista. O fato de não ter cura não quer dizer que não tenha tratamento, não é uma outra condição. Então, não se trata de objetivar cura. Aquilo já aconteceu durante a gravidez, quer dizer, é um problema congênito, uma má formação congênita, e os sinais e sintomas vão decorrer dessas alterações. Então, tem que se pensar no tratamento, na recuperação, na intervenção precoce para recuperar os déficits que, por acaso, existem. Então, aí o tratamento médico, psicológico, pedagógico e, principalmente, a prevenção, que é um trabalho de conscientização de políticas públicas próprias, como fazem outros países adiantados. Se vocês falassem um pouco a respeito de medidas de prevenção, da experiência de vocês, o quanto temos que avançar, se isso implica na qualidade dos profissionais, para que a gente consiga, de repente, uma menor índice, uma redução desses indicadores sociais. Professor Rosângela. Essa prevenção, ela deve ocorrer, e para mim está muito claro, deveria ocorrer dentro das escolas em níveis bem elementares. Então, você já teria que começar trabalhando com criança. E a criança, assim como ela aprende a questão do meio ambiente, como ela já vai se incorporando esses conceitos e cobrando dos pais, se ela receber isso, também, nessa fase inicial na escola, ela também vai cobrar desse pai, dessa mãe, e vai ter uma visão diferente. Então, para mim, ele é mais eficaz que ocorra na infância do que nós pegarmos direto a adolescente. Mas, na fase em que nós nos encontramos, essa prevenção tem que iniciar mesmo quando a adolescente inicia sua vida sexual. E aí, ela tem que receber informação de, do mesmo jeito que tem que manter a relação sexual protegida, ela também precisa, não tendo uma relação desprotegida, ela precisa não fazer uso de bebida alcoólica. Engravidou é a mesma coisa da tônica de, se beber não dirija, e o José Mauro costuma dizer, se engravidou, não beba. E essa questão tem que ser bem divulgada. Um aspecto, para mim, crucial é a qualificação e a questão do currículo dos profissionais. Os profissionais, a academia, ela não investe nessa questão. Não existe um profissional da área da saúde que apresente uma reforma curricular enfatizando a SAF, a prevenção e o tratamento. E é tão séria essa questão, que você veja só, em termos de incidência, ela tem maior incidência do que a espinha-bife e a síndrome de Down. Todo mundo sabe da síndrome de Down. Todo mundo conhece. Mas ninguém conhece a síndrome alcoólica fetal. Então, esta questão, para mim, esses profissionais, eles têm que sair já com essa formação, com essa bandeira, levantando essa bandeira e defendendo essa questão. Aí, sim, a prevenção, em nível primário, ela terá efeito e terá uma ação mais eficaz. Penso que é onde nós estamos falhando. Precisa de maior divulgação, professor? Essas questões que a Rosana está dizendo são fundamentais. Então, um outro cenário da questão da prevenção tem também o nível de prevenção a nível de políticas públicas. que é uma preocupação do Estado, as autoridades, a saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério também de Ações Sociais. Quer dizer, então, a gente vai vendo que isso é uma questão da prevenção sistêmica. E aí, para um trabalho de prevenção, é como se faz com vacinações que a gente faz para sarampo, para dengue, para pólio. São campanha de vacina para poder prevenir uma doença. Com promoção à saúde mesmo. E promoção da saúde. Então, essa questão da SAF, ela hoje está merecendo uma atenção que tem sido dada, por exemplo, essas grandes endemias, pólio, sarampo, dengue, que dão prejuízo. Zika. Zika. Então, quando eu fiz um artigo recente, foi quando começou o programa da Zika, falando sobre a Zika e a SAF, duas condições que levam à microcefalia. Naturalmente, a Zika, por vários fatores, sofreu um impacto e uma relevância muito maior pela sua visibilidade mundial, preocupação. que estava na época da Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Agora, quando a gente olha o outro lado, a SAF dá muito mais problema, custa muito mais caro, em termos de números concretos. Se eu tenho casos de Zika, eu tenho dez vezes, ainda mais casos de SAF, obviamente. Então, essa visão já seria um bom motivo para fazer com que as autoridades, realmente, o papel de organizações, instituições, como universidades, universidades públicas, e o papel da Fiocruz, por toda a competência e seu trabalho, seu papel na saúde pública neste país, abrir um espaço para estar se debatendo nisso, já é um caminho bastante auspicioso para poder estar nesse caminho da prevenção. A gente pode dar um exemplo que a SAF se transformou em problema de saúde pública em alguns países. Um exemplo que seria bem lembrado, quando nós tivemos aqui com a Dra. Anne Steissey-Gutt, que é uma das maiores autoridades SAF do mundo, a Universidade de Washington, que ela foi convidada a fazer parte de um movimento que foi feito no início dos anos 2000, 2001, 2002, que foi criado nos Estados Unidos com a chamada Força-Tarefa Nacional, National Task Force. Exatamente para congregar diversos profissionais da área de saúde, educação, da área de segurança, da área social, mas todos envolvidos para fazer reunião de esforço e fazer uma campanha nacional. Então, quando uma coisa acontece dessa, dessa envergadura, o Brasil tem todo o motivo, todo o publicativo, todos os dados que são levantados para fazer uma coisa semelhante, quer dizer, uma Força-Tarefa Nacional como iniciativa de governo, de Estado, de política pública, envolvendo instituições de alto gabarito como a Fiocruz, a UFRJ, a UESC, e outras universidades no país. Quer dizer, fazer essa Força-Tarefa precisa juntar um grupo, um time, que focasse no estabelecimento de estratégia de prevenção. Eu acho que isso seria o grande movimento que a gente está precisando fazer. Já que existem leis, já que existem subsídios na parte científica, o que só está faltando então é um movimento que seria dado nesse sentido. Então, em que pese todas as ações de prevenção, como o professor já falou, eu acho que essa está no momento de ser desencadeada. Eu acho que é o momento, porque a questão do álcool continua, o Brasil é um grande produtor migratório, é um grande consumidor. Temos um aspecto preocupante que é a banalização do consumo de álcool, e o outro aspecto também que preocupa é que o álcool é cada vez mais consumido os jovens e mulheres, muitas vezes mulheres na idade certa, e que não sabem disso, basta ter uma informação. Então, a gente está num momento bastante promisso, bastante promissor dessas iniciativas, enquanto é atrasada. Eu devia estar trazendo isso há mais tempo. Acho que deveria sempre ficar nos campanhas, utilizando rádio, televisão, internet, as mídias sociais. As mídias sociais. Os adolescentes estão ligadíssimos nessa questão. Seria um momento de propagar e divulgar. Seria uma ferramenta importante para se produzir pequenos vídeos, pequenas informações, e estar circulando isso no meio social. Capilarizando sempre a informação. Ok, professor José Mauro. Muito obrigada. Professora Rosângela. Encerramos aqui o bate-papo com os especialistas. Até a próxima. Agora que estamos com uma menina, podemos comemorar. Mas sem álcool. Tchau. 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 Tchau.